Estou aqui próximo ao antigo hospital Nossa Senhora da Abadia Olha a situação que está aqui Uma situação totalmente perigosa E uma cratera abaixo do asfalto aqui Uma situação que está ocasionando aqui um risco iminente de acidente Eu quero aqui pedir emergencialmente ao prefeito municipal E ao secretário competente para vir com urgência Com ações da secretaria competente aqui para eliminar esse risco iminente de acidente aqui Já rachou o asfalto todinho E essa rachadura de asfalto aqui é justamente da secretária Que pode a qualquer momento ceder aqui Então risco iminente de termos aqui um acidente Então prefeito, quero pedir o senhor encarecidamente É um pedido aqui em prol da população Eu posso vir com urgência aqui Olha para vocês verem Olha a situação lá Então isso é porque minha gente Incompetência da administração Então está precisando realmente Nós revermos nossos conceitos Porque são tantos problemas E a administração ineficiente não resolve Então eu quero pedir aos senhores aí Ações emergenciais urgente Então eu quero pedir aos senhores Então eu quero pedir aos senhores